Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje estaremos reagindo a uma música nova, uma música nova de um cara muito famoso, quem é o cara muito famoso e qual é a música no telã? MH Raps, Vibes Animes Ele, ele mesmo, ele mesmo A gente já trouxe já Aparentemente é um remix, tá, da música Quer Voar, do Mato E, então, mano, eu acho que vai ser interessante, vai ser no mínimo engraçado, né, divertido, como foi o meu bonde lá, que também foi dele, né, e ele, mano, o remix ficou show, hein, a galera curtiu Não, ficou, ficou da hora, ficou da hora Verdade, verdade Ficou bom, velho, ficou bom, ficou bom O mano é brabo, ele tira muita onda e... No telã, se a pessoa já deixou o like no vídeo, se inscreveu no canal, comentou aqui embaixo, recomendações e críticas competitivas, se ela quiser, porque ela pode ficar à vontade E, seguiu a gente no Instagram, se quiser, né, ou deve, não sei É, bom, é bom Não, é, aí vai de cada um, né, vai de cada um Vai de cada um, é isso, é isso, é isso Mas lá, a gente troca ideia, já conversei com muita gente sobre alguns estrelas que a gente reagiu, mano, muito legal, muito legal Sim, sim, tô fazendo papo com vocês aí E é isso, tá, é, vou botar a imagem na tela, tá, e vou dar pra ele, 3, 2, 1 e já Vai Ó, é o beat, já, aviso Esse vídeo pode gravar a epilepsia e comoções, pois apresenta vários efeitos, se você sofre de algum dos casos aceitados, não assiste essa lyric Não assiste você aí que sofre, cuidado É, não assiste o react, ou então só olhe pra gente Vou cacar ficar só se escutando Só Oi, leric Acho que todo mundo fez isso aí, velho, caramba Sou pique, hein Oi Oi É, mas tem muita luz Nossa, vai É, mas tem muita luz O que é? Eita Me é é é sim é é é é é é é é O que é isso? Ui O beat ficou muito louco O beat do cavoá ainda é um fulho do cavoá É muito bom Ficou muito bom O flow dele ele copia igualzinho Ficou muito bom Ficou muito diferente Estrou tudo e misturou vários animes Tô falando O cara fez o meu bonde lá e ficou muito insano Esse aqui também ele fez e ficou muito da hora também Muito bom, muito bom MH você é incrível cara, muito talento Tá então é isso né Eu gostei, tu curtiu? Eu acho que ele vai ficar nessa onda De fazer o GMIX Ficou até legal Eu gosto, ficou bom O cara é bravo Só meu olho mano, que agora eu tô vendo os flash aqui piscando Fora isso Tá então é isso Obrigado por ter que estar aqui, se você gostou Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal E ajuda muito a gente a crescer E a gente ficou muito feliz mano, comenta aqui também qualquer coisa E é isso, valeu Falou e até o próximo vídeo, amanhã é de meu dia em Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí